Maravilha galera, todos nós vêm aqui dar uma força ao nosso amigo Wilton Ele faltava muito galera, faltava 80 galera E nós fomos lá galera, e demos aquela força meu amigo Parabéns Wilton, que vem agora 1k, 2k, 3k, 4k, 5k meu amigão Parabéns, você merece meu amigão, parabéns a você Parabéns meu amigão, você merece, você também merece Esse seu, esse seu k meu amigão Parabéns, parabéns Wilton, Califórnia você achou Todos nós juntos somos mais fortes, é isso que nós fazemos acontecer galera Nós conseguimos colocar o Wilton Califórnia 80 amigos para ele galera, 80 amigos galera Nós colocamos 80 amigos para o meu amigo Wilton Califórnia Que show, que maravilha, que satisfação Nós todos fazemos acontecer isso, valeu, parabéns Wilton Parabéns meu amigo, meu amigo Anderson Guilherme Parabéns Professora Catarina Parabéns, parabéns a todos vocês galera Que satisfação galera Batemos o k do meu amigo, batemos o k do meu amigo Show, 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 valeu, valeu Wilton Califórnia Que show, ele vai subir agora em cima do pódio galera O meu amigo, aí galera, que show, subindo em cima do pódio Parabéns Wilton, que venha Galera, galera, o segredo é esse aqui galera Eu sempre disse para o meu amigo Insista, persista e não desista galera Ele perdeu um cantinho dele galera Com mil setecentos e poucas pessoas galera Aí ele continuou, eu vou de novo Porque eu aprendi aquilo com você Insista, persista e não desista E conseguiu de novo galera Bateu o k dele de novo galera Que show, que maravilha Com a ajuda de todos nós Com a ajuda de todos vocês galera Com a ajuda de todos Parabéns a todos vocês galera Tá aí o, aí ele Subiu em cima do pódio agora Tá lá em cima do pódio meu amigo Pegou do champanho bem geladinho galera Que show, que maravilha, parabéns Que maravilha Valeu Wilton, tu é o cara mesmo Wilton É uma satisfação nossa fazer você Chegar ao seu cara meu amigão Valeu Ian Kathleen Valeu a todos vocês Meu pás do Anacleta Valeu Jesus, meu verdadeiro amigo Valeu Anderson Guilherme Você é o cara, você é o cara Valeu professora Catarina Valeu a todos galera Vocês são show Tá aí, agora ele vai estourar o champanho Estourou, pá Eita galera, estourou o champanho Agora tá molhando todos nós Ele tá fazendo a festa dele Com o primeiro cara do meu amigo Galera, ele tá muito feliz Tá muito nervoso Tá dando um abraço pra mamãe Mamãe, um abraço pra você também mamãe Valeu, valeu mamãe Obrigado, 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 obrigado Que show, que maravilha Valeu Arcanjo Aí o champanho, galera Estourado o champanho do meu amigo galera Estourou o champanho Agora ele tá tomando aquele champanho show Que maravilha E jogando para todos Cima de todos nós Parabéns Wilson Califórnia Que venha Dois, três, quatro, cinco K Esse K você bateu aqui Hoje nós batemos oito K Hoje nós batemos um K Hoje nós fizemos de tudo galera Parabéns a todos vocês Valeu, professor Catarina Valeu, valeu Parabéns a todos vocês Show, show, show Valeu, valeu Valeu Wilson Califórnia Que vem as horas Parabéns meu amigo Agora vai atrás das horas Não esquenta Insista Persista E não desista Tá bom Wilson Califórnia Parabéns meu amigo Show, show, show Você também merece Valeu galera A todos vocês É uma satisfação galera Fazer toda a vida Isso aqui pra vocês Tocar uma musigazinha De um grande Vitorioso Vitorioso